super N primeiras notícias. É a semana nacional de trânsito que já começou e quem tá aqui com a gente pra conversar sobre esse assunto é a Maria Augusta Gatti, ela que é gerente de educação para o trânsito da BH Trans. Bom dia Maria Augusta, seja bem-vinda. Bom dia Delma, obrigada. Então Maria Augusta, a campanha é nacional, né? Como eu acabei de falar, mas qual foi, digamos assim, o tema ele é nacional também, ou cada estado, cada cidade escolhe qual aquele maior imbróglio que tem no trânsito da sua região pra trabalhar durante a semana da campanha? O tema da semana nacional do trânsito, ele segue o mesmo tema utilizado no Maia Amarelo, que no ano de dois mil e dezoito é, nós somos o trânsito. E como é que tem sido, por exemplo, qual que é a maior dificuldade hoje que os agentes da BH Trans encontram pra controlar, né? Pra tornar o trânsito, digamos assim, pra ter uma melhor convivência, né? Entre os motoristas. Então, é, o nosso maior dificuldade é que as pessoas se comportem de uma maneira mais harmoniosa, porque tem que tá em mente que a cidade, ela tem que ser planejada, ela tem que tá com todos os modais em sincronia, pra que possa ter uma boa convivência no trânsito. Então, nós temos o pessoal de ônibus, os ciclistas, os pedestres, todos eles têm que tá dividindo o espaço coletivo. Então, os motoristas e todos aqueles que transitam pela cidade, tem que ter em mente que o espaço, por ser um espaço público, ele é coletivo, então ele tem que ter atitudes coletivas e não individualizadas, pra que possa ter uma melhor convivência harmônica da cidade. A questão dos ciclistas que você citou, e a gente vê muita reclamação de ciclista, de que motorista não respeita o ciclista, que as pessoas até tentam, né? optar por esse veículo, né? Por esse tipo de veículo, que polui menos, que a pessoa acaba também fazendo atividade física e tal, mas se fala do risco de andar de bicicleta hoje no trânsito. Esse assunto tá contemplado também na campanha desse ano? Sim, sim. O nosso tema, que a BH Trânsito está lançando a partir de hoje, que nós estamos lançando dentro dos canais internos da BH Trânsito e da Prefeitura, que é a gentileza e o respeito no trânsito, ele realmente ele é voltado um pouco praquilo que nós entendemos que são, é um público um pouco mais frágil dentro da cidade, que são os pedestres, que são os ciclistas, é importante que toda a população tenha um respeito por esses, por esse público, porque é um público que realmente precisa de uma atenção maior. Um problema crônico que a gente sempre tá acertando aqui, a gente vê reclamações e reportagens, é a questão de fila dupla, né? Estacionamento em fila dupla na frente das escolas. A BH Trânsito já tem uma solução pra isso? Solução da BH Trânsito exclusiva, ela não vai conseguir nunca, precisamos sim que os pais tenham em mente a necessidade de, é a necessidade desculpa, que eles tenham mesmo uma postura mais humana, mais pensando em toda a cidade, porque a fila dupla, ela, ele tá pensando apenas na situação do filho dele, do embarque e desembarque do filho dele, e ele tem que pensar a cidade, aquilo causa um grande transtorno, em grandes vias, aonde que tem, estão os grandes, as grandes escolas, nós fazemos todo ano, sempre a campanha volta às aulas, alertando aos pais, que é necessário que ele utilize, já que ele não tem tempo, já que o tempo é corrido, que ele utilize então o transporte coletivo, que ele escolha um outro modal pra poder tá fazendo esse deslocamento com o filho dele, pra que evite essa questão das filas duplas. Maragô, só pra gente entender um pouquinho melhor, é, agora pouco, um pouquinho antes de começar a entrevista, você me falava que hoje a BH Trans, ela não faz mais blitz corretivas, digamos, faz mais blitz educativas, seria isso? Então, como, já que a gente já tem essa orientação há tanto tempo, pra que os pais não estacionem em fila dupla, como convencer, se não, mexendo no bolso, pra que as pessoas parem de fazer, de ter esse tipo de comportamento no trânsito? É, o fato da BH Trans não realizar, ela não realiza sozinha por causa da fiscalização, mas ela apoia outros órgãos fiscalizadores, que é a guarda municipal, a polícia militar, nós não fazemos uma blitz exclusiva da BH Trans, exclusiva da BH Trans nós fazemos as educativas, mas estamos sim, sempre em conjunto com essas da fiscalização. É, é importante que os pais tenham um entendimento que eles são um exemplo para os filhos, então a gente sensibiliza eles e também temos alguns programas nas escolas que sensibilizam as crianças pra que eles possam, é, levar para os pais alguns exemplos de educação, de cidadania, é, pra que isso não ocorra mais. Como é que a gente trouxe aqui notícias sobre liberação dos, da faixa do move, é, questões de, de faixas exclusivas pra ônibus, isso tem sido respeitado ou ainda precisa de um trabalho mais intenso? Nós estamos lançando hoje também uma blitz educativa com os taxistas nas pistas exclusivas dos ônibus, as pistas nós consideramos que são aquelas que tem barreiras físicas, então hoje na cidade nós temos na Cristiano Machado e temos na Antônio Carlos que nós vamos estar fazendo essa campanha a partir de hoje pra que ele possa entender qual que é o comportamento correto e que forma que ele pode estar circulando dentro dessas pistas. Os táxis também eles podem estar circulando nas faixas de ônibus que aí nós temos na Augusto de Lima, temos na Alfredo Balena, na Nossa Senhora do Carmo, são algumas pistas e aí eles têm respeito de que forma que eles podem estar conduzindo o seu veículo dentro dessas faixas e pistas exclusivas. E no caso dos condutores de moto, como é que a BH Trans tá trabalhando, vai trabalhar, né? A orientação, a conscientização durante essa semana nacional do trânsito. Nós temos na BH Trans campanhas permanentes para os motociclistas, por entendermos que é um público hoje que se envolve muito em acidentes. Então há uma grande preocupação nossa de tá focando sim as nossas ações educativas pra esse público, esse público mesmo em 2015, dos 45% de atropelamentos fatais que tiveram na nossa cidade de Belo Horizonte, que um terço foi causado por causa dos motociclistas. E fora os acidentes que eles se envolvem, que quando não vem a óbito, trazem lesões gravíssimas, principalmente por causa da questão da fragilidade do próprio, da própria moto, como também da questão da postura deles, da utilização correta dos equipamentos, de segurança, das condições do próprio veículo e da sua condição segura. Então é um público que nós estamos sempre atentos a ele. Recentemente nós fizemos um concurso, que era um concurso de frases, no qual nós tínhamos como tema o motociclista e a cidade, que era só pra poder tá chamando também a uma reflexão desses motociclistas para uma condução mais segura. Então nós tivemos recentemente, agora nós vamos estar apoiando também um evento, que é um evento da Abraciclo, que é um evento de porte nacional, que estamos, me parece, na vigésima terceira edição e Belo Horizonte vai sediar esse ano, que começará a partir do dia dezenove, vai até o vinte e um, ali na Pampulha, na região da Pampulha, no qual vai fazer a abordagem da moto check-up dos motociclistas, eles vão tá aprendendo questões de motofrenagem, outras outras questões de uma condução segura da sua motocicleta. Maria Augusto, se essa campanha ela é feita como? É panfletagem, ela ela tá concentrada apenas na rua, ou vocês também vão às escolas? Essa campanha do motociclista, pra abordagem deles, a gente faz mais nas ruas. Mas refira a campanha toda, Nacional do Trânsito, em Belo Horizonte. Ah, sim, sim. As ações, elas vão ser concentradas na rua, ou vocês também vão fazer um trabalho nas escolas? Nós temos os trabalhos nas escolas, nós temos um trabalho que a gente reforça nessa semana, eh, temos um programa que é um programa que nós chamamos de Transitando Legal, que temos uma uma participação dentro dos primeiros anos do ensino fundamental, depois temos um outro projeto que levamos para os últimos anos do ensino fundamental e o Jovem e a Mobilidade, que é um programa para o ensino médio. Eh, nós estaremos nas escolas fazendo toda essa abordagem, para que as crianças possam estar educando. Ok, conversamos hoje aqui com a Maria Augusta Gatti, ela que é gerente de educação para o trânsito da BH Trans, a gente falou sobre a Semana Nacional do Trânsito, que já começou, é triste que sempre tem que tá havendo conscientização sobre isso, que não pode estacionar em fila dupla, que motociclista tem que respeitar a faixa, não pode ficar andando em corredor, que não pode andar em alta velocidade, que não pode invadir faixa de ônibus, mas se as pessoas atendessem, então não havia necessidade de ter essa campanha constante. Mas ela é necessária, Maria Augusta, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista aqui no Super N. Eu que agradeço. Obrigada, um bom dia. Bom dia.